Vamos ver na hora Olá queridos, boa noite aqui quem fala é a Karen Rodrigues e Wagner Dorin e hoje a gente vai falar sobre a felicidade a felicidade todo mundo busca, procura quer estar com ela, quer ter ela vocês acham que a felicidade está relacionada a ter material ou ter um sentimento ela está ligada a tua produtividade com você se relacionar melhor com as pessoas ter mais realizações pessoais realizar metas curto a longo prazo ter evolução ter resultado e ter a sua própria transformação pessoal assim você poderá ter sucesso nas áreas emocional, financeira produtividade, intuição inovação e as pessoas acreditam que querem ter sucesso no financeiro para ser feliz, mas isso não é verdade o caminho é investir no seu próprio desenvolvimento pessoal e aí sim você tem uma conexão com a sua verdadeira essência e aí você consegue equilibrar os seis pilares da sua vida quando a gente não tem esses seis pilares da vida equilibrado a gente não pode ter felicidade porque está tudo em desequilíbrio desarmonia e não tem aquela conexão com o seu divino e quais seriam os pilares da sua vida vocês já pararam para pensar? corpo e mente relacionamentos controle emocional o seu profissional e espiritual e daí e daí para frente você terá uma vida plena com tudo isso totalmente ao seu favor te trazendo realizações e felicidade pessoal e a gente hoje aqui na mesa nós viemos ajudar vocês para que vocês tragam essa felicidade a gente fica aqui querendo limpar o planeta mas nós somos seres viventes do planeta e para a gente poder trazer alegria felicidade e fazer uma conexão melhor com o planeta a gente precisa estar feliz e assim a gente consegue ajudar esse planeta nós somos filhos da terra e como filhos teremos a obrigação e direito de ser feliz não é verdade? boa noite para vocês quer falar alguma coisa Dorinho? o que eu posso falar para vocês gente? eu esse final de semana eu tive uma grande lição gente sabe que sexta-feira eu falei sobre o perdão e quando foi no sábado eu tive uma outra lição eu soube que quando você pede perdão para uma pessoa você está transferindo aquilo para a pessoa então hoje o verdadeiro perdão é você assumir o seu erro e ver aonde você errou porque teve algum motivo para aquela pessoa você ter feito aquilo ou a pessoa ter feito aquilo para vocês e isso ajuda muito no relacionamento eu falo para vocês que foi uma mestre que me passou essa lição de dimensão e eu senti que eu cresci muito te trouxe felicidade? muita felicidade foi um aprendizado de poucas olha foi 15 minutos de conversa e mudou a minha vida de 50 anos que eu tenho agora meio século como fala minha esposa e estou feliz gente foi muito bom para a minha felicidade com a revelação do carbono a gente fez um teste ele tem meio século né opa 50 o que ele acabou de falar o controle emocional faz parte da felicidade a gente tem que liberar nós temos que seguir esse fluxo universal meditar trazer conexões com o seu eu divino e aí sim você consegue trazer a felicidade para você se você tem mágoa você tem raiva e você não consegue perdoar difícil você fazer essa transformação né você tem que fazer uma transformação interna imagina a gente dormir com raiva como é que vai ser seu dia no dia seguinte ruim né demais pode gente eu só estou tendo raiva de uma coisa o dia agora passa muito rápido agora há pouco eu tomei café almocei já está na hora da janta o dia está muito muito curto curto então vamos lá pessoal eu vou fazer uns decretos hoje diferente eu ganhei até de uma aluna de duas alunas uma mandou no meu grupo de whatsapp e a outra depois mandou em seguida que são decretos esses decretos para quem quiser depois a gente disponibiliza vocês entram em contato no nosso messenger e coloquem o e-mail de vocês que eu mando mas coloquem no messenger se vocês disponibilizarem aqui agora qualquer outra pessoa pode pegar e sei lá fazer qualquer outra coisa com o e-mail de vocês ou vocês podem mandar no whatsapp que está aí gente que é o da tv e eu passo direto para a equipe da Karen isso porque as alunas gostam pedem então dessa vez eu peguei sem direitos autorais que da outra vez eu fiz com direitos autorais então não posso ficar compartilhando então vamos lá vou fazer a abertura normal da mesa no coletivo para vocês poderem trazer a felicidade opa a Roberta minha amiga vai querer vamos embora então vamos lá eu sou um ser de luz estou em perfeito alinhamento com a frequência da mãe terra enquanto ela se move para seu novo estado de ser peço aos autorianos para ativar a luz e compreensão e deste momento ativa a mércaba de todos vocês que estão assistindo aqui agora e no futuro breve para a abertura desta mesa e que nós possamos fluir em perfeita conexão com a nossa consciência divina e amparo do plano espiritual autoriano deus pai e mãe todo poderoso está feito está feito está feito assim é ok amada presença de deus eu sou em mim agradeço reconheço em minha mente aceito os meus sentimentos vivente a realidade do vosso manto da substância luminosa eletrônica envolvendo-me em uma resplandecente aura de proteção sempre expansiva de dentro do vosso coração cósmico eu sinto a pulsão da chama da divindade e a presença do cristo irradiando para para mim a minha consciência através da qual fluo todo o tempo as virtudes quantidades bênção de deus e seus mensageiros para mim através de mim e para toda a vida e todas as partes eu também reconheço e aceito a poderosa armadura de luz e o invencível momento de fé que com tanto amor me ofereço amado arcanjo miguel e equipe actoriana e o meu próprio anjo de proteções e de todos que estão aqui agora eu com amorosa convicção do lord miguel eu decreto a luz de deus é sempre vitoriosa a luz de deus é sempre vitoriosa eu vivo este dia na luz de deus eu vivo este dia na luz de deus eu vivo este dia na luz de deus Deus está no controle, aonde quer que eu esteja. A harmonia do meu verdadeiro ser é a minha maior proteção. A harmonia do meu verdadeiro ser é a minha maior proteção. Agora eu invoco com firmeza a existência adicional do magnífico raio de Deus, do amado Chorã Sirius, do amados Elohim Vércules, Amazon, dos amados Arcanjo Miguel Fé, amado Comandante Conrado, dos amados El Mória, Lady Miriam e o amado Mika, e também dos amados Arturianos, para manter essa atividade de luz em minha vontade e do meu mundo. Peraí que eu tenho que descer aqui, só um pouquinho. Ok, perdão. Da atividade de luz em minha vontade e meu mundo, que somente a vontade de Deus possa se manifestar em todas as minhas atividades, em todos os lugares, em todos os tempos. Eu faço esse chamado, no mais sagrado nome de Deus, I am, eu sou. São Germano nos explica no manto de círculo de luz preenchido da chama violeta nos tons, dons da nossa hierarquia divina manifestada. Ok? Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Pessoal, esse decreto ele é muito bom para vocês fazerem antes de dormir, tá? Então eu vou perguntar qual ferramenta a gente precisa. Ok? Nós somos seres de luz e nós aceitamos a nossa escuridão como a revelação de nossa alma integrada à nossa completude. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Qual outra ferramenta a gente precisa? Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós aqui e agora. Nós somos um rio de águas ímpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade flui através de todos nós. A luz sagrada do curador Jesus está na gente, a gente se torna curador de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça e para a graça, nós somos a entrega divina de todos nós aqui e agora. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Agora eu vou pedir a proteção do manto de luz branca para que a gente possa se sentir acolhido, se sentir protegido. Porque a maioria das pessoas tem medo, né? O planeta gera essa frequência do medo e escassez. E a gente tem que se sentir abraçada pelos seres de luz, ter mais fé. Então eu vou pedir a luz branca e o circuito de proteção para nós todos. Depois que a gente fizer essa ativação coletiva, nós entramos com as ativações que vocês vão pedir aí para a gente. Prosperidade, sucesso, amor, abundância. Aqui a gente está muito focado na felicidade. A gente quer ver o seu bem-estar, o teu relacionamento com as pessoas em harmonia, a sua casa, o seu trabalho. Isso é um estado de ser e não ter. Quando você é, quando você está feliz, você se conecta com a maior frequência universal. Você entra no ciclo divino do universo. Você começa a trazer por correspondência somente coisas boas. Você não precisa mais correr atrás de nada. Tudo o que você deseja vai colar em você. A tua aura, teu campo, o aurico vai estar tão expandido que você vai atrair todas as coisas boas na sua vida. Basta você se conectar com a tua essência divina e fazer o que realmente você gosta. Ser você verdadeira, ser você honesta com você e ir atrás da felicidade. Aliás, não atrás, né? Sentir a felicidade, porque o resto é consequência, tá bom? Então vamos lá no manto da luz branca. Eu sou, eu sou, eu sou, a vitoriosa presença do niponente Deus, que agora me envolve em meu chamejante e brilhante manto de luz branca, mantendo-me invisível e invulnerável a toda a criação humana, agora e para sempre. Eu sou o círculo mágico de proteção ao meu redor, que é invencível, repele todo pensamento, sentimento perturbador, todo elemento destoante, todo perigo que tentar penetrar para me prejudicar. Eu sou a perfeição em meu mundo, que é autossustentada na alegria, no amor, na paz e na felicidade. Eu sou a presença preenchendo o meu manto em um círculo com a chama violeta, consumindo instantaneamente todos os meus pensamentos, sentimentos, recordações, palavras e ações negativas de qualquer natureza e transmutando em luz toda a minha vibração e energia, limpando minha aura, abrindo meus caminhos. Peraí que eu preciso vir aqui. O circuito eletrônico protetor. Eu sou o presente em nosso redor, em volta deste santuário. Vocês vão pensar agora na casa de vocês, ok? No trabalho de vocês, no carro de vocês, aonde ser que vocês vão, a qualquer lugar que vocês vão frequentar daqui para frente. De cada servidor da luz, em torno de todo o Brasil, em torno de toda a Terra. Eu sou um poderoso círculo eletrônico de proteção, um anel inquebrável. A protetora cintura eletrônica que és invencível, repleta de toda energia mal qualificada e todo o perigo que tentar penetrar para nos prejudicar. Eu sou a perfeição em nosso mundo, que se manifesta com proteção divina e amparo do plano espiritual. Deus Pai, acturianos. Nós somos a felicidade eterna. Está feito, está feito, está feito. Assim é. Assim é. Qual ferramenta a gente precisa? Está pedindo para ativar o DNA de vocês. Nós somos seres de luz, estamos prontos para ativar as 12 aéreas do nosso DNA, aceitando nossa alma como governadora do nosso novo euluminoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Qual outra ferramenta a gente precisa? Já fechou? Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós. Nós somos o rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade flui através de todos nós aqui dessa live. A luz sagrada do curador Jesus está na gente. A gente se torna curador de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça e para a graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui nessa live. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Ok, pessoal, vou continuar protegendo vocês para a gente entrar em ressonância de proteção, coloca o retorno para a gente ver. Para a gente entrar em ressonância de proteção, 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 para a gente se sentir acolhido, para a gente se sentir querido, para vocês lembrarem que a gente tem essas pessoas, né? Nos acolhendo. Vamos lá. Ok. Aline, gostou? São sólidos platônicos, Aline, aqui que está em volta. Eu comprei na Feira Mística, lá do Clube Homes. Então, vamos lá. Invocação do Arcanjo Miguel, tá bom? É muito importante, pessoal, a gente se sentir protegida. Porque, assim, muitas pessoas falam, ah, eu sofri ataque, ah, você vai para uma live, você sofre ataque. Não. Eu tenho fé, eu tenho meus amparadores espirituais, eu tenho toda a egrégora acturiana, eu tenho os rancor, que são os felinos que estão agora me protegendo. Então, eu quero trazer também essa paz para vocês. Essa energia de vocês sentirem ancorados em proteção, isso é muito importante para quando você sai na rua, para quando você for trabalhar, você se sentir protegido. Existe uma força maior que te protege, ok? Então, vamos agora ancorar a energia do Arcanjo Miguel. Amado Miguel Arcanjo, defende-me nas horas de perigo. Cede-me a proteção contra toda a maldade e tensão de forças visíveis e invisíveis. Enfraquecei que me enfraquecei. Humildemente, vós suplico, príncipe das regiões celestes, pelo poder de Deus, renovai da minha atmosfera todos os seres mal intencionados que visam me prejudicar. Removei do meu caminho todos os obstáculos que tentam me impedir de servir à luz e de realizar o meu plano divino para essa encarnação. Removei do planeta Terra todos aqueles que não querem servir à luz. E agora eu peço para que você ancore toda a plenitude, felicidade, proteção, para que eu me sinta bem comigo mesmo e com o meu entorno. Para que eu tenha felicidade, proteção e para que eu tenha felicidade e proteção. Assim é, assim é, assim é. Está feito, está feito, está feito. Qual outra ferramenta eu preciso? Ativando o DNA, hein pessoal? Vamos se sentir protegido. Nós somos seres de luz e estamos prontos para ativar as doze hélicos do nosso DNA, aceitando nossa alma como governadora do nosso novo e iluminoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é. Qual outra ferramenta eu preciso? Ok. Nós somos seres de luz e aceitamos nossa escuridão como a revelação de nossa luz. E aceitamos nossa alma integrada à nossa completude. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Qual outra ferramenta? Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós. Nós somos rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade flui através de todos nós. A luz sagrada do curador Jesus está na gente, a gente se torna curador de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça e para a graça, nós somos a entrega divina do nosso fluxo de consciência. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Pronto. E aí, pessoal, como é que você está aí? Gostaram dessa ativação de proteção? Eu tenho uma mais forte aqui. Vocês querem que eu faça a outra? É a cruz da chama azul de proteção, senão a gente parte para a outra. Escrevam aí se vocês querem. Eu tenho um pouquinho de delay, tá? Em relação às coisas. Gente, uma novidade. Além de ela estar fazendo essa proteção, hoje está fazendo com essa mesa feita de orgonite. Está toda quebrada. Olha, mesa de orgonite, que eu e a Karen e o Denis Trovato aqui, gente, tem todo tipo de reiki. A gente colocou os reiki, a Karen fez, o Denis fez. Tem muita energia feita para vocês e eu estou fazendo com uma energia, um escudo para vocês, um escudo de proteção. Porque essa mesa, o que eu posso falar dessa mesa, Karen? Você que canalizou ela junto comigo. Ah, ela é ótima. Ela tem bastante energia. Além dos acturianos, está cheio de reiki, de energias positivas. Bom, o pessoal está pedindo, então. Vamos lá? É da cruz da chama azul de proteção. Para vocês sentirem bem protegidos. Proteção e a felicidade andam juntos. Vamos lá. Amada presença de Deus, eu sou em mim. Amado Arcanjo Miguel, eu vos amo. Enviai vossos anjos com a espada da chama azul e sancionai de mim tudo que não pertence à luz. Corta, liberta-me. Corta, liberta-me. Corta, liberta-me. Corta, liberta-me. Corta, liberta-me. Corta, liberta-me. De cada linha de força que me consente, de cada linha de força que me conecte com imperfeições de qualquer espécie, em através ou ao redor, eu envio contra mim, que é enviado contra mim. Protegei-me. Vossa chama azul para dissolver cada linha de força até seu fim. Agi em meus veículos, físico, etérico, mental, emocional, minha aura, lar, mundo, atividades, finanças, relacionamentos. Sancionai de meus entes queridos, de cada trabalhador da luz, de tudo que não é da luz. Corta, liberta-me. Corta, liberta-me. Corta, liberta-me. Corta, liberta-me. Corta e liberta-me. Colocai vossa cruz da chama azul em frente a nós, nas nossas costas, em ambos os lados, em cima, embaixo, dentro de nós. Sela, sela, sela. E todos nós, com vossa cruz da chama azul, agora e para sempre, assim o decreto, em nome do arcanjo Miguel e o sagrado nome de Deus, eu sou. Purifica com o fogo sagrado, azul e violeta. Amada presença de Deus, eu sou, poderosa Elohim Astreia, os vossos anjos do círculo de pureza cósmica. Amado arcanjo Miguel e vossas legões de espada do fogo azul e os acturianos, avançai agora e resplandecei vossas correntes de luz cósmica dentro da casa, núcleo, registros, recordações, consciências e inconsciências de todos e fluvia destrutiva. E através do ao redor pessoal, lugar, condições, lar, cidade e planeta. Eu decreto, ordeno e determino também as minhas células e DNA. Que não aceite, que não absorva, que não incorpore, que não fixe nunca em tempo algum em meu ser qualquer tipo de energia tóxica. Nanotecnologia, vírus, bactéria, doenças, substâncias ou ingredientes contaminados, envenenados, preparados ou condicionados que possam causar qualquer mal ao meu ser e que estejam contidos na água, nos alimentos, na terra, no ar, nas vacinas, nos medicamentos ou em qualquer outro meio ou lugar. Pois eu, pois eu, no meu pleno exercício de meu livre-arbítrio e sob a proteção de todos os meus mentores e seres da hierarquia de luz, do comando estelar, trabalhando em pró da evolução planetária universal da minha própria evolução, assim decidido e determino. Está feito, está feito, está feito, assim é, assim é, assim é. É forte, hein? Pera aí. Nós vamos agora conversar com o nosso DNA, hein? Qual ferramenta a gente precisa? Opa, foi direto. Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós aqui nessa live. Nós somos rios de águas límpidas, onde sol, de amor, paz, prosperidade flui através de todos nós aqui nessa live. A luz sagrada do curador Jesus está na gente, a gente se torna curador de nossas vidas e todos à nossa volta. Nós somos a graça e nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui nessa live. Está feito, está feito, está feito, assim é, assim é, assim é. Ponto. Vamos agora mexer no nosso DNA bem forte, tá? Vamos decretar. Amara Regina Pontes Pinto lacrimejando e bocejando muito. Opa, estamos tirando as coisinhas ruins aí, hein, do seu campo. Aí é bom. Aí que está dando efeito já, né? Então vamos lá. Agora nós vamos determinar e decretar, todo mundo junto. Quando eu falar eu, vocês também vão falar eu. Não precisa acompanhar a frase, vocês vão decretar isso comigo, tá? Vamos lá? Neste momento eu crio através das minhas palavras, da minha intenção, um escudo, um campo energético dourado de proteção à minha volta. Que me protege de todas as formas de controle mental ou interferências em minha mente, vontade ou livre-arbítrio e também de todos os seres, energia destrutiva, dispositivos ou instrumento de não-luz, materiais ou não, que queiram prejudicar ou interromper a minha evolução. E esse campo é de proteção à minha volta, desde já eu decreto e determino, eu decreto e determino, eu decreto e determino, eu decreto e determino. Eu, neste momento, eu neste momento determino, eu neste momento determino. As minhas células que reconstituam todas as minhas 12 fitas de DNA, promovam e ancorando da luz e das frequências vibratórias dos irmãos estelares, da luz, o meu anjo da guarda, dos meus mentores espirituais, de todas as entidades hierarquias de luz, da fonte, do pai, mãe, criador primordial, para que me tragam toda a informação que eu necessite saber para acelerar o meu processo de evolução, guiando-me através da jornada do despertar, peraí, cadê? Aqui, do despertar, da minha consciência, ascensão para a quinta dimensão. Assim eu determino, assim é, está feito, está feito, está feito, está feito, está feito na mão da luz. Assim é. Assim é. Pronto. Deixa eu ver o que que é. E depois a gente vai fazer uma oração para ser merecedor de tudo, tá? Qual ferramenta a gente precisa? Nós somos seres de luz e aceitamos nossa escuridão como a revelação de nossa luz. Está feito, está feito, está feito. Assim, assim, assim. Qual outra ferramenta a gente precisa? Nós somos seres de luz e estamos em paz neste momento, nos permitindo sentir a quietude eterna do nosso ser. Está feito, está feito, está feito. Assim, 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 assim. Qual outra ferramenta a gente precisa? Opa, está difícil sair, hein? Nós somos seres de luz, aceitamos nossa escuridão como a revelação de nossa luz e sentimos nossa alma integrada, nossa completude. Está feito, está feito, está feito. Assim, assim, assim. Qual outra ferramenta? Opa, agora sim, hein? Liberamos. Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição foi através de todos nós aqui desta live. Nós somos rios de águas límpidas onde? Saúde, amor, paz, prosperidade foi através de todos nós. A luz sagrada do curador Jesus está na gente. A gente se torna curador de nossas vidas e toda a nossa volta. Pela graça e para a graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui desta live. Ok. Agora eu vou fazer um negócio bem legal para vocês. É bem, bem, bem bacana, tá? A gente vai ser merecedor daqui para frente de toda a frequência vibratória desse planeta. Tudo de bom. A gente vai receber, mas vai receber com amor, tá bom? Vamos lá? Nós somos merecedores, hein? Mereço tudo o que é bom. Não uma parte, não um pouquinho, mas tudo o que é bom. Agora me afasto de todos os pensamentos negativos, restritivos. Liberto e deixo ir toda a minha limitação em minha mente. Eu sou livre. Agora me transporto para um novo espaço de consciência, onde estou disposto a me ver de maneira diferente. Estou decidido a criar novos pensamentos sobre mim, mesmo em minha vida. Meu modo de pensar torna-se uma nova experiência. Eu agora sei e afirmo que sou uno com o poder da prosperidade do universo. Assim prospero de inúmeras maneiras. Está diante de mim a totalidade das possibilidades. Mereço vida e uma boa vida. Pera aí. Mereço vida e uma boa vida. Mereço amor, uma abundância de amor. Mereço boa saúde. Mereço viver com conforto e prosperar. Mereço alegria e felicidade. Mereço liberdade de ser tudo o que posso ser. Mereço mais do que isso. Mereço tudo o que é bom. O universo está mais do que disposto a manifestar minhas novas crenças. Aceito essa vida abundante com alegria, paz e gratidão. Pois sou merecedor e eu aceito o que é verdade. Sou grata a Deus por todas as bênçãos que recebo. Está feito na luz de Deus. Sim, é. Assim, é. Qual ferramenta a gente precisa para ser merecedor? Vamos mexer no DNA do povo. Nós somos seres de luz e estamos atraindo. Estamos prontos para ativar as doze hélices do nosso DNA, aceitando nossa alma como governadora do nosso novo euluminoso. Está feito, está feito, está feito. Assim, assim, assim. Qual outra ferramenta? Para a prosperidade. Nós somos seres de luz e estamos atraindo toda a abundância que necessita para realizar o propósito de nossa alma. Está feito, está feito, está feito. Assim, assim, assim. Qual outra ferramenta? Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós aqui dessa live. Nós somos rio de águas ímpidas onde saúde, amor, paz, prosperidade flui através de todos nós aqui dessa live. A luz sagrada do curador Jesus está na gente, a gente se torna curador de nossas vidas e todos a nossa volta. Pela graça e para a graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui dessa live. Prontinho. Vocês têm algum pedido, pessoal? A gente já decretou bastante aqui para todo mundo. Isso aí, Ana Blá. Boa noite, mereço e recebo. Maria Regina chorando muito. Que linda, está liberando aí as coisas, né? Também estou abrindo a boca bastante, viu, pessoal? A Simone Poloni eu mereço, Vera Borges eu recebo, Ayres Borges eu recebo, Rodrigo Chivon. Olá, boa noite, por favor, estou super ansioso, pois amanhã eu tenho uma perícia no INSS. Quero que meu pedido de benefício seja deferido. Obrigado, gratidão. Vamos embora. Para todo mundo que tem aqui alguma causa na justiça, que seja de merecimento, porque a gente tem que merecer para as coisas acontecerem, né? Alguém que foi injustiçado ou alguém que realmente merece as realizações, as metas, o que está procurando, nós vamos fazer, tá bom? Esse ano é um ano de justiça, gente. Tenha fé que aquilo que você quer e for certo vai conseguir. Pessoal, vamos pegar um copinho de água para depois a gente polarizar a água de vocês, né? Então vamos lá, Rodrigo, pensa já você bem, já recebendo o seu dinheiro, a sua indenização, o que você está buscando, tá bom? Então vamos lá. Peço agora para que todos os processos trabalhistas, processos judiciários, todos os processos para as pessoas que estão pedindo, que estão precisando, que estão merecendo, recebam. Com a glória do infinito, do universo, com a abertura dos caminhos, que todos os juízes entendam a necessidade e tudo o que a pessoa necessita para que seja justo, essa distribuição financeira na vida de cada um de vocês. Peço para que ganhe a causa, para que seja, eu acho que a palavra é deferido, né? Deferido, para que Rodrigo receba, sim, tudo o que é justo e divino na vida dele. E que todos que estão aqui na live recebam tudo o que é justo e divino. Tudo aquilo que está parado, que seja agora movimentado ao seu favor, ao favor da pessoa que está aqui pedindo. Peço a vocês, meus irmãos acturianos, que isso aconteça, ocorra agora, 12 milhões de vezes, o mais rápido possível, 12 milhões de vezes. Que todos os juízes tenham a consciência do que é digno de cada ser humano e que eles realmente consigam fazer a coisa certa. Está feito, está feito, está feito. Sim, é, sim, é, sim. Qual ferramenta a gente precisa, acturianos? Dinheiro, né? Nós somos seres de luz e estamos atraindo toda a abundância que necessitamos para realizar o propósito de nossa vida. Está feito, está feito, está feito. Sim, é, sim, é, sim. Qual outra ferramenta a gente precisa? Nossa, esquentou aqui, hein? Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição foi através de todos nós aqui e agora. Nós somos rios de águas ímpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade foi através de todos nós. A luz sagrada do curador Jesus está na gente e a gente se torna curador de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça para a graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui e agora. Ok, Rodrigo, depois manda um feedback aí pra gente, tá? Depois paga aqui uma aguinha, um café pra nós. Que a gente está aqui trabalhando. Renata Aguilher, que a justiça seja feita. Perfeito, muita gente injustiçada, né? Tem gente que quer amor, tem gente que quer a criança interior, né? Amor, criança interior, tem tudo a ver, né? Se a gente não tem aquela criança bem alimentada interior, a gente fica carente, fica chato, fica pegando no pé. Tem que resolver a criança interior e autoestima, né? Cura da minha tiroide e regular a minha menstruação. Simone Santos, vamos embora, vamos pedir cura aqui. Você tem aqui o decreto da Michele Gil de cura? Enquanto eu vou fazer da criança interior e dos relacionamentos amorosos. Tá aí com você? Tá. Aqui tem uma de relacionamento, vamos lá. Eu vou aproveitar e vou colocar a criança interior, tá? Eu também estou vocechando muito, muito, muito. Estou olhando a boca demais. Mas é a energia de vocês, né? A gente está limpando. Está limpando. É. Vamos lá. A Michele tem aqui os decretos de relacionamento bom, vamos lá. E aí a gente faz também para... Aqui, relacionamentos harmoniosos e felizes. Vamos embora, pessoal? Cadê seu óculos? Impressa seu óculos que eu não vou conseguir ler. Ninguém olha para os meus olhos. Falou em relacionamento, encheu a live, hein? Vamos lá. Eu vou falar de relacionamento e vou pedir a criança interior de vocês. Gente, ela está com meus óculos azuis, hein? Eu agora determino os caminhos abertos, energias de manifestação, perfeição de relacionamentos relacionamentos felizes, harmoniosos, operarem em minha vida, relacionamentos amorosos de trabalho, de família, com meus filhos, pais, com amigos, colegas, com meus mentores, eu superiores, com a fonte divina, eu crísticos. Enfim, todos os relacionamentos, principalmente a nossa criança interior, que ela seja acolhida agora. Limpo e cancelo todos os traumas, bloqueios, energias negativas, programas limitadores, negativos e tudo o que impede dos relacionamentos felizes e harmoniosos de operarem em totalidade em minha vida. Limpo e cancelo todo o sofrimento, decepção, desilusão, sentimentos negativos, ódio, raiva, ressentimento, culpa, ciúme, traição, inveja, mal-olhado, ira, rancor, tristeza, melancolia, depressão, irritação, intranquilidade, impaciência, intolerância, brigas, conflitos, desentendimentos, agressividades, grosserias, ignorâncias, ansiedades, angústias, preocupação, estresse, crítica, julgamento, inimizades, roubo, falsidade, desonestidade, difamação, fofoca, discórdia, vícios, guerras, rejeições, enganos, misabilidade. Limpo e cancelo todos os meus medos, medo de crítica, medo de perder o amor, medo dos relacionamentos, medo da falta de saúde, medo da velhice, medo de ser feliz, medo do merecimento, medo da morte, medo do progresso, medo das mudanças, medo dos obstáculos e de todos os medos consciente e inconsciente. Limpo e cancelo todo o sistema de crença negativo, falsas crenças em relação ao sexo, ao amor, ao sucesso, merecimento, crise, destino, não ser bom o suficiente, ao tempos relacionamentos harmoniosos e felizes, ao tipo físico, aprovação externa, rejeição, solidão, traição, dons, habilidades. Limpo agora todas as formas de pensamento, sentimento negativo, miasma, larvas atrás, mentais, emocionais, energéticas, físicas, entidades criadas, espíritos obsessores. Tudo que me prejudica está sendo agora removido, desmaterializado, cancelado, curado de todas as minhas células, átomos, moléculas, elétrons, órgãos, sistemas, chakras e todos os meus corpos, de todas as minhas existências em todos os períodos de tempos e localizações. Está cancelado e não retornará nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Eu agora me perdoo por todas essas situações que eu criei para mim e para outras pessoas e outros seres. Eu me perdoo por todos os processos de auto-sabotagem que me impediram de evoluir. Perdoa a mim, perdoa a todos, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. A partir de hoje eu me desapego com facilidade de todas as coisas e pessoas que me prendem, relacionamentos do passado, solto tudo, deixo fluir. Porque a partir de agora eu decreto que eu sou livre, deixo a abundância divina operar em minha vida, determino os caminhos abertos, as energias de manifestação perfeita dos relacionamentos felizes, harmoniosos, operando em minha vida. Liberdade, paz interior, serenidade, alegria, saúde perfeita, ótimos relacionamentos, autonomia, evolução, amor, constante coragem, determinação, beleza, brilho, graça, felicidade, lucidez, amizade segura, autoestima, foco de operar em minha vida. Vida com condução do meu eu sagrado superior que estão agora lixerçados no amor incondicional, aliados ao bem maior e se estendem em minha mente, coração e se expandem fractalmente até o todo. Agora para você que é um pouco dura aí, vamos lá, vamos ativar. Eu sou uma pessoa carinhosa, afetuosa e mereço todo amor em abundância, bem como oferecer abundantemente. Todos os meus pensamentos são harmoniosos e positivos, eu atraio somente coisas boas, alegres, positivas, assim como pessoas de igual ressonância. Eu sou uma imã de amor e atraio as pessoas que eu estava esperando. Minha vida está em ordem divina, minhas relações estão em ordem divina, eu expresso gratidão 24 horas do meu dia pelo amor que se manifesta em minha vida. Todos me amam e me aceitam livremente, eu sinto todo esse amor e eu me permito amar e ser amado. Dar amor é uma coisa maravilhosa e a maior experiência do universo, todos aprovam meu amor. Quanto mais eu me amo, mais todos me amam, me amarão. Eu sou um filho do amor, eu sou um filho do universo, minha vida melhora a cada dia mais, em todos os sentidos. Pois eu expresso amor, atraio amor, a centelha do amor dentro de mim brilha cada dia mais e se expande. Atraio para a minha vida apenas pessoas boas, afetuosas e brilha cada dia mais e expande. Desculpa, eu sou um centro de radiação de amor e recebo amor ilimitadamente. Todas as limitações, confiança, paz, felicidade, abundância divina, essas sugestões ficam gravadas no meu subconsciente e no meu inconsciente. E atuo a cada dia com mais força em minha vida, com resultados positivos e benevolentes. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. E para todo mundo. Todo mundo merece amor. Qual ferramenta? Acturianos, eles precisam... Você me pegou com o óculos, né, ô Danada? Ela não quer ficar com o meu óculos, né? Está entregando a idade, né? A gente tem que fingir que é gatinha ainda. Eu sou um ser de luz, estou atraindo toda abundância que necessito para realizar o propósito de sua alma. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Qual outra ferramenta a gente precisa, Acturianos? Opa, liberou. Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós. Nós somos um rio de águas ímpidas, onde sol de amor, paz, prosperidade flui através de todos nós. A luz sagrada do curador Jesus está na gente, a gente se torna curador de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça e para a graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós. Opa, está todo mundo aí amando e dando amor e recebendo amor. Fala você que me deu sede aqui. Deu sede na mulher, gente. Mas também a mulher fala demais, gente. Também ela está aqui, olha, está numa energia que eu vou falar para vocês, olha. E essa mesa aqui de Orgonite, gente, vocês não sabem a energia que ela tem. Ela, por exemplo, ela passa aqui para mim a dor nas costas, passa uma dor aqui. Daqui a pouco eu ponho a mão aqui em cima, ela está tirando já a energia. Por quê? A gente está absorvendo as energias negativas de vocês. E aí a gente tem uma mesa aqui que ela transforma em positivo. Ela já passa para mim a positiva. E quem quer ter sua mesa em casa, gente, é fácil. Sábado a Karen vai estar dando um curso de Orgonites, né, Karen? Energia K. Energia K. Inclusive, quem quiser aprender a fazer a mesa, ela vai dar a dica como fazer a Orgonite. Depois vocês fazem a mesa do estilo de vocês. Eu fiz do meu estilo aqui. Presencial e online. A novidade que a gente vai dar online. Nós compramos um. Dá para vocês participarem junto com os alunos. Para quem é de longe, de Portugal, Estados Unidos, ou de quem não é de São Paulo e quer fazer. Dá para a gente fazer também. Não é aula gravada, tá, pessoal? É ao vivo. Você pergunta ali agora. Tá bom? Para quem não está aqui em São Paulo, nós temos essa novidade. Alguém precisa de mais alguma coisa? Autoestima. Está todo mundo... Bom, depois de tanta ativação, acho que todo mundo está lindo aí, né? Tem gente que está arrepiada. Coisa boa. Isso é bom. Emociona. Está todo mundo emocionado. Tem gente... Quem está abrindo a boca é porque está limpando a energia. O que acontece, pessoal? Deixa eu explicar para vocês, para a gente tirar um pouco dessa desmistificação. Quando a gente abre a boca, é porque a energia está parada. Ou de alguém, ou de uma forma pensamento, larva astral, o que for. Pode até ser uma coisa que não seja tão negativa. Quando a gente começa a abrir boca, é porque a gente movimentou a energia e o teu corpo, ele sentiu. Então, ele começa a relaxar. Então, vem aquele soninho. Então, hoje você vai dormir bem. Pessoal, antes de vocês dormirem, vocês têm que pensar coisas boas. A gente tem um corpo multidimensional e nós temos os chakras. Esses chakras, eles ficam atuando o tempo todo ao seu redor. De onde vocês vão? Eles vão captando toda a informação. Então, o que a gente pede para vocês? A gente não sabe por onde vocês primeiam, com quem vocês falam, o que vocês fazem. Não tem como a gente controlar essa situação. Então, quando chegar em casa, tomar o banho, você já vai tirando todas aquelas energias negativas, pedindo para o mestre San Germão, para quem vocês acreditarem, limpando aquela energia e trazendo energias novas e renovadas. E aí, quando você for dormir, você pede para os teus mentores, você pede para o que você acredita, para te levar para a escola, para quem quer aprender, para te levar para os hospitais, para você se regenerar, tudo espiritual em luz, ok? Como eu sou da ufologia, que eu acredito, não, eu sei que eles visitam os acturianos, eu peço para ir para as câmeras de regeneração, para poder recarregar o meu corpo multidimensional e requalificar. Eu peço para ir para a faculdade de Órion, para aprender mais e mais e mais, e poder estar passando aqui para vocês. Eu peço sempre coisas boas, ok? Então fica aí a dica para vocês, Rita Sarraberti. Eu tenho uma dica também para vocês, gente. Para o seu irmão também, foi recebida, se você pensou nele no momento que a gente estava fazendo a mesa, com certeza ele recebeu, pode falar. A dica, eu aprendi com o Ronaldo Bernardes, gente. Aquele livro que você gosta, não importa a sua religião, se é ufólogo, não importa também o que você faça, pega aquele livro que você gosta, coloca em cima do seu travesseiro na hora que você sair de casa. Quando você voltar, você vai encontrar aquele livro. Então você vai ler. Aonde você quer ir, aquele livro vai te ajudar. Porque muitas vezes nós temos a projeção astral e o sonho. E se você tiver o livro de projeção astral, é melhor ainda. Porque você vai descobrir o que é uma projeção e o que é um sonho. E aquilo que você quer receber, né? Você, por exemplo, a Karen mesmo, meu, ela estuda demais, gente. Ela não é um livro, é um notebook em cima. Então ela deixa em cima do travesseiro. Quando ela vai dormir, ela já... No meu colo, não tem no travesseiro. Então, gente, e assim a gente vai aprendendo. E eu com o celular no ouvido. Ela falou que você está assistindo. Eu falei, não, eu estou escutando. Porque ela me passa a lição de casa, tá? Ela, Doriana Tamborim. Fora os programas aqui que eu escuto 5, 6 vezes. Esse programa mesmo nosso, eu devo escutar 4, 5 vezes antes de colocar no YouTube. E a partir da semana que vem, novidade, hein? Vocês vão assistir o programa tanto no Facebook quanto no YouTube ao mesmo tempo, tá? A partir da semana que vem, terça que vem, viu, Karen? Isso. Pessoal, ajudem a TV crescer. Convidem os amigos de vocês. Marquem os amigos de vocês neste vídeo, porque esse vídeo vai ficar disponível. A gente sobe sempre para o TV Galáctica do YouTube também. Marquem o amigo de vocês, para quem vocês acham que precisam disso. Vamos vibrar sempre no positivo. Ajudem a TV a crescer. Compartilhem. Chame os amigos de vocês que têm interesse nesses assuntos. Porque não adianta você chamar aquela pessoa que não acredita, né? Ela vai se sentir um pouco invadida. Mas chame quem acredita, quem gosta, quem tem fé, que curte essas coisas, para ajudar a TV a crescer, né? Para vocês também ajudarem. Porque o fluxo do universo é a gente compartilhar também tudo o que a gente tem de bom e de melhor na nossa vida. Tá bom? Eu quero deixar a boa noite aqui para vocês. Espero que a gente tenha contribuído com o planeta Terra, com vocês. Vocês são os mais importantes deste planeta, porque é vocês que geram vidas, é vocês que geram energia, é vocês que têm que estar bem para que esse planeta vá para uma frequência melhor, ok? Então a gente está tendo essa oportunidade do universo de nos regenerar, de ficar cada dia melhor, de experienciar uma vida, né? Esse corpo físico aqui nessa tridimensionalidade para a gente levar ao melhor. Problema todo mundo tem. É questão de você saber ter a sua mente organizada para resolver aquele fato. E a mesa acturiana, multidimensional acturiana, ajuda a te reconectar com o seu divino, com o que é de melhor teu, para que você tenha atitudes saudáveis daqui para frente. Uma consciência cósmica, uma consciência mais ética e moral, tá bom? Deixa o meu beijo apertado aqui para vocês e até terça que vem às 8 horas, se Deus quiser. Um beijo no coração para vocês, gente. Daqui a pouco, Leandro Mactube, depois não percam a Cíntia também, às 22 horas. Leandro, às 21 horas. 22 horas, Cíntia. Um beijo no coração, uma boa noite. Para vocês que estão tendo insônia, gente, nada melhor que eu acabei de ver ali, viu, Simone? A Karen vai dar uma dica sobre o Orgonite, cara. Acho que a gente não tem um aqui, né? Tá cheio, eu tô aqui, ó. Então fala sobre o Orgonite, o que ajuda na insônia. Olha, Simone, o Orgonite, ele ajuda muito na tua insônia. Você coloca embaixo do travesseiro, lógico que não vai ser esse, seria um dispositivo bolachinha. Ele ajuda a equilibrar a sinapse cerebral, tira a sua ansiedade, porque quando a gente tá com insônia, é porque você tá ansiosa por algo que você vai fazer amanhã. Então você não consegue relaxar. Então quando a gente dorme bem, a gente secreta os melhores hormônios. Melhores não, os hormônios que a gente tem que secretar. Que é a selatonina, a melatonina. E aí sim você tem rejuvenescimento, você consegue produzir o quiltio, o prana. No dia seguinte você vai ter um dia super disponível, você vai tá bem, você vai tá apto. Então é necessário. O Orgonite, ele ajuda a fazer esse equilíbrio das sinapses cerebrais. Você colocando embaixo do travesseiro, o Orgonite Energia K, tá? E aí você melhora a tua insônia. E meditação é muito bom, você se conecta. Respiração é muito bom, porque a insônia tá muito ligada à ansiedade, tá bom? Um beijo pra vocês, pessoal. Um beijo, né? Um beijo, né? Um beijo pra vocês, pessoal. Fiquem na luz. Tchau. Tchau, pessoal.